E olha, atenção, hein? O Sebrae em pauta de hoje fala agora do empreendedorismo feminino. Segundo dados da Junta Comercial do Estado do Piauí, o número de empresas com mulheres no quadro societário de administradores cresceu mais de 10% entre 2023 e 2024, chegando a mais de 93.700 empreendedoras. Esses dados são significativos e reforçam o papel das mulheres como líderes no cenário empreendedor. Aqui em Trezina, várias mulheres se destacam em seus ramos. Uma delas é a Ingrid Camila, jornalista por formação boleira e maquiadora. Essa história você confere a partir de agora. Ingrid Camila, jornalista por formação e empreendedora por vocação. Encontrou no empreendedorismo uma forma de transformar sonhos em realidade. Ela começou sua trajetória como maquiadora, valorizando a beleza e a autoestima das clientes. Com o tempo, expandiu seus talentos para a produção de bolos artesanais, que também conquistaram o paladar dos piauienses. O primeiro passo sempre é se dedicar, estudar. Não é fácil ser empreendedora. São várias facetas que a gente tem que dar conta, né? Atendimento, produção, compra, no caso, esse contato com fornecedores, agenda. Então, é bem complexo. Você realmente tem que se preparar. Tem que estudar. Estudar sobre tudo. Estudar sobre rede social. Estudar sobre o que você vai empreender. Estudar sobre comunicação. Estudar sobre como lidar com o seu cliente. Então, é muito complexo. Quem começa no empreendedorismo realmente não pode achar que é uma coisa fácil, porque não é fácil. Em Teresina, Ingrid é um exemplo de como é possível transformar paixões em negócios de sucesso. O trabalho como maquiadora, iniciado há alguns anos, foi o ponto de partida de sua jornada empreendedora. Hoje, ela concilia essa atividade com a produção de bolos artesanais, que surgiram como um hobby e se tornaram uma outra fonte importante de renda. No Piauí, o empreendedorismo feminino tem sido um motor de transformação. Com um crescimento de 10,35% no número de empresas lideradas por mulheres entre 2023 e 2024. Histórias como a de Ingrid mostram como a determinação e criatividade podem vencer barreiras em diferentes áreas, seja na beleza ou na gastronomia. Eu comecei há 10 anos, estou comemorando exatamente 10 anos como empreendedora. Eu comecei mais pela demanda, as pessoas tinham essa demanda de como eu tinha expertise com maquiagem, de sempre me pedir auxílio na hora de fazer uma maquiagem. E daí surgiu... Eu nem cobrava, né? Primeiramente, a gente não cobra. Segundamente, a gente vai cobrando um valorzinho bem simbólico. E depois foi que eu entendi que eu precisava me valorizar no mercado. Eu precisava me entender como realmente um produto do mercado ali, né? Alguém que tinha algo a dispor a clientes. Além de técnica e criatividade, o apoio de instituições como o Sebrae tem sido fundamental. A analista, Maísa Santos, explica como a instituição oferece suporte às mulheres que desejam empreender em diferentes setores, como estética e alimentação. A gente tem consultorias na área gastronômica, como por exemplo, a elaboração de fichas técnicas para alimentos. Temos projetos voltados para a área gastronômica, consultorias a nível de restaurante ou em negócios menores também. Então, a mulher que procura esse suporte, que quer empreender nesse segmento, ela também vai conseguir o apoio do Sebrae. De acordo com a Jussepe, entre janeiro e novembro de 2024, 62% das mulheres empreendedoras no Estado optaram pelo setor de comércio e serviços, como estética e alimentação. Negócios como os de Ingrid, que unem maquiagem e bolos artesanais, destacam a força e versatilidade do empreendedorismo feminino no Estado. Com uma base de clientes fiel em ambas as áreas, Ingrid e Camila sonham em expandir seus negócios, mostrando que é possível transformar diferentes paixões em empreendimentos de sucesso. Histórias como a dela inspiram e contribuem para o crescimento econômico e social do Piauí. Legenda Adriana Zanotto